Janaína Xavier, cara, essa mulher virou meme, sério esse negócio dela aí, cara, quem não viu ainda vai rir demais, cara, rir demais, engraçado que era uma mulher no meio do esporte, né, já é meio que, tipo, minoria, né, e aí ela solta uma dessa ainda. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje a cor da pele é um critério fundamental na hora da decisão. Eu já ouvi colegas falando assim, ah, mas eu abro mão da minha vaga para que uma apresentadora negra tenha uma oportunidade. Eu falei, mas não precisa ser assim, não precisa dessa disputa, basta entender agora, beleza, estamos todos aqui, quem vai fazer o quê? Porque quem tem o perfil desse programa, quem tem o perfil daquele programa? Então ela está falando que é um critério para a contratação, né, e que as próprias pessoas de dentro da emissora vêm dessa forma e algumas até falam, tipo, ah, mas eu abriria a mão. Para mim, isso aqui soa como aquela piada dos dois comunistas, né, ou socialistas conversando, que um chega para o outro e fala, e aí, meu camarada, se você tivesse dois carros, você dava um deles para mim, né? Mas é claro, meu camarada, que a gente divide tudo, claro que eu dividiria o meu carro com você. Poxa, e se você tivesse dois prédios, você daria um dos seus prédios para mim, não é mesmo? Mas é com toda certeza, um dos meus prédios seria todo seu. E se você tivesse duas galinhas? Não, duas galinhas não. Ué, mas por que duas galinhas você não... Ah, porque eu tenho duas galinhas, né? Então, assim... Muito bom essa piada, cara. Pois é, basicamente, quando eles... O discurso é muito fácil, na hora de colocar em prática, que complica. Eu te mandei no WhatsApp a minha imagem, ver se tu consegue salvar ela para colocar aqui. Enquanto isso, duas coisas que eu lembrei de comentar por causa desse vídeo. Primeiro, a gente acabou de ver como é que funcionava no UOL e na Globo. Lembrando, a moça falou que no UOL era pior. Mas, para você ver, na Globo também tem isso. E, recentemente, eu vi uma matéria do Bonian, o ex-diretor da Globo. Esse ou da Globo, acho, sei lá. Ele falou, ele admitiu que a Globo tem um viés de esquerda e anti-Bolsonaro. Não é uma surpresa para ninguém. Mas, então, você tem lá uma admissão. A Globo é de esquerda. E, mesmo assim, você tem outros veículos que são mais. E o UOL, realmente. O UOL tem... Acho que tem o Splash, alguma coisa assim. Tem uns portais do UOL que são puro suco de feminismo. Cara, o pior de todos, você sabe, né? Na minha visão, o mais feminista de todos é o... O Universa. O Universa não tem como. O Universa, ele até me surpreendeu que a Nina Lembos normalmente posta os negócios lá. Mas, quem veio falar sobre o caso do Silvio Almeida foi aquela lá que tretou com o Kaká uma vez. Esqueci. Mas, é uma jornalista. É, a Milila Combi. A Milila Combi, ela tretou com o Kaká e com o Rogério Senne. E... Porque ela também é comentarista esportiva. E ela meteu o Silvio Almeida na história, cara. Eu vi uma manchete dela, que ela dizia que... Ah, aí a imagem, né? Vê se não é exatamente o que a gente estava falando. Não é essa... É basicamente isso, né? O que as feministas pensam que é a luta contra o patriarcado. Elas acham que é uma mulher empoderada contra um homem opressor e malvadão. Mas, o que realmente é, elas estão na coleirinha desses homens bilionários que passam a agenda. Tipo um George Soros. O homem malvadão ali é o George Soros, que tem a feminista na coleirinha, lutando contra a família. Contra um homem, uma mulher, uma esposa, uma filha. Todo mundo feliz ali. É isso, no fim das contas, né? Elas vêm de uma forma distorcida, mas, no fim das contas, é isso. Concordo. E aqui a gente está falando da situação a nível Brasil, mas isso que essa repórter da Globo confessou, também foi confessado por diretores da Disney. Numa pesquisa que foi feita pelo Keith Media Group, esses caras, eles marcaram encontros com diretores da Globo. Tipo, eles tinham umas agentes infiltradas que, tipo, usaram o Tinder, assim, para marcar encontros com diretores da Globo, da Disney. E aí, nesses encontros, eles iam conversando e tal, falavam, né? Ah, como é que é trabalhar na Disney? Deve ser mó legal. E aí, um deles falou que ele não conseguia mais subir de cargo na Disney, mesmo ele tendo lá há muitos e muitos anos, porque ele era branco. E não dava mais para subir de posição na Disney se você fosse branco. Eles só subiam de posição nas minorias. Cara, eu posso dizer um negócio? Eu tenho certeza, ninguém tira da minha cabeça, cara, que, tipo assim, a internet também é assim, cara. Por exemplo, você é branco e você, certamente, é perseguido mais pelas suas opiniões do que eu, por exemplo. Certeza. Você tem um alvo muito maior. As pessoas, elas costumam olhar para o homem branco já mais, assim, como se fosse o culpado, perfeito para qualquer tipo de crime, né? Tem duas visões sobre isso. A primeira é que eu já nasci culpado de tudo, né? Por ser o homem branco, eu já sou a raiz de todos os problemas. Por outro lado, a militância se sente mais atacada quando o discurso vem de uma minoria, porque eles entendem que é um traidor. Então, mulheres que falam contra o feminismo, elas sofrem uma retaliação diferente, porque elas estão traindo o movimento. As feministas que ficam falando sororidade o tempo inteiro, o que eu já vi de mulher sendo cancelada de falar contra o feminismo, que aí as feministas vão lá e falam, tomara que você seja abusada, que alguém te engravide a força e que você tenha que passar por um monte de desgraça e que você apanhe do marido e que você passe por tudo. Elas desejando todo tipo de mal para essas mulheres, porque elas são traidoras do movimento. Coisas pesadíssimas. Assim, poxa, teve uma amiga influenciadora minha que fez alguns vídeos contra o feminismo, que ela teve um aborto espontâneo e as feministas todas ficaram comemorando o fato dela ter perdido o bebê dela, cara. Um negócio assim, uma coisa absurda, absurda. E depois ela engravidou de novo e elas ficaram torcendo para ela perder de novo. Assim, é um nível de crueldade que você pega os piores machistões da internet, eles não estão falando essas coisas. Mas ela é branca, né? Ela é branca, ela é branca. Tem esse detalhe. Eu acho que quando é um negro, quando é um negro é o capitão do mato, né? Quando é um negro que fala contra o movimento. Dificilmente você vê a galera indo contra algum influenciador negro, assim, tipo, no espectro geral. É uma coisa assim mais... É financial made, entendeu? Demorou... É porque deu um tempo para o governo tomar uma atitude, já estava sabendo... É que ele é lacrador, né? Ele é lacrador. Mas se pega um negro de direita, aí é um pouco diferente. Aí eles vão chamar de capitão do mato, eles vão tentar usar esse tipo de coisa para desqualificar. Só que sim, coloca eles numa posição difícil, porque eles entendem que... Cara, teve um debate que é... Não era para ser um debate, mas uma coisa meio engraçada. Foi o Ian Neves discutindo com os caras da periferia. Acho que era o galo de briga lá. Ah, esse podcast é sensacional. O Ian Neves, pelo simples fato dele ser playboy, ele não pode falar nada. Porque ele não representa a classe trabalhadora por quem ele está lutando, basicamente. Então, ele tem que ficar pianinho e aceitar os caras cagando em cima da cabeça dele, pelo simples fato de que ele não está no lugar de fala. É isso que eles criam. Então, tem esse fenômeno. Se um cara negro começa a falar sobre racismo com um cara branco lacrador, como é que ele vai se colocar nessa posição de discutir com um negro, sendo que, pô, ele é o branco privilegiado e o cara é o negro oprimido que ele está tentando defender? Vai acabar tendo umas bizarristas, tipo aquela que a gente viu. Até foi um cara do MBL, olha que engraçado, né? Mas um corte que viralizou do Guto Zacarias. Ele estava discutindo sobre isso com um petista. E aí, o cara falou... Você nem sabe o que é ser negro. Você está vestido que nem branco, uma coisa assim. Você não está vestido negro o suficiente. O cara é um racista descarado querendo dar aula sobre racismo para um negro, falando que ele não tem a alma negra. Por isso que ele está falando aquilo, que ele não está se vitimizando e defendendo o racismo estrutural e escaramba. Cria essas bizarrices, né? Eu entrevistei o Juca Kifuri. Juca Kifuri é a esquerda total, né? E o Juca Kifuri disse que ele recebeu uma notificação de um comentário que ele fez ao vivo que a coisa está preta. Foi isso que ele falou. No outro dia, uma ONG, não sei o quê, meteu uma notificação, mandou no e-mail querendo que ele se retratasse. Olha só! Não, tipo aquela que foi repreendida, assim, foi ao vivo repreendida, porque falou... Como é que fala? Era negri... Não, era... Qual que era a expressão mesmo que eles estão problematizando? Denegri. Ela falou denegri. Ela falou denegri ao vivo e tomou uma repreensão do cara. É? Não, é loucura. Esses malucos... Eles são completamente loucos. Malucos? Os identitários, é. Completamente, cara. Se você assistiu até aqui, é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube. e se inscrever no YouTube.